Na edição de hoje você confere Taubaté faz campanha para combater abusos e exploração de crianças e adolescentes Prefeitura de Ilhabela multa a Sabesp em 10 milhões de reais por despejar lama no rio Conheça um pouco mais sobre o tesouro direto, riscos e vantagens desta opção de investimento E você vai ver ainda Mês de maio é o mês que todo mundo comemora a libertação dos escravos do Brasil Será que houve de fato uma libertação? Nós hoje estamos aqui recebendo o professor Diego Amaro de Almeida Ele é mestre em História Social e atua na Unissal, a Universidade Salesiana do Vale do Paraíba Com muita sagacidade aqui ele escreveu um livro importante A Senhora do Café Vamos falar sobre tudo isso já já aqui Começa hoje em Taubaté e segue até o dia 18 de maio A campanha Faça Bonito Que tem como objetivo combater o abuso e exploração de crianças e adolescentes Durante esta semana diversas atividades vão ser realizadas para debater o tema A repórter Carolina Silva tem mais informações A abertura da campanha acontece daqui a pouco, às 14 horas Com uma palestra no Seste Senat, que fica no bairro Itaim Os professores da rede pública de ensino foram capacitados para abordar o tema de forma preventiva com os alunos Serão realizadas também rodas de conversas e exibição de vídeos para conscientizar os jovens E na sexta-feira, dia 18, às 14 horas, será realizada uma audiência pública na Câmara Municipal Para abordar políticas de prevenção ao abuso sexual de crianças e adolescentes Carolina Silva, de Taubaté, para o repórter setorial Uma pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas mostra que as empresas têm uma visão positiva com profissionais que têm mais de 50 anos Mas elas não contratam Engenheiro com mais de 30 anos de experiência Está há dois anos sem emprego Para ele, a explicação está na idade Ele tem 61 anos O que a gente tem ouvido dizer de colegas que são até da área de RH É que tem uma idade limite que as empresas aceitam dar continuidade no processo E essa idade está com um teto bastante baixo O estudo realizado pela Fundação Getúlio Vargas com gestores de recursos humanos Revela que as empresas têm uma visão positiva dos profissionais com 50 anos ou mais Mas, ao mesmo tempo, essas mesmas empresas não implementam programas voltados a essas pessoas A pesquisa foi feita com 140 empresas A grande maioria acredita que os profissionais acima dos 50 anos são fiéis à empresa São comprometidos e têm equilíbrio emocional A experiência é um dos pontos fortes Mesmo assim, 7 de cada 10 empresas dão prioridade aos mais jovens Entre as principais barreiras para contratar pessoas com mais de 50 estão A dificuldade dos mais velhos em lidar com novas tecnologias A falta de flexibilidade E a dificuldade de reconhecer a liderança quando os mais jovens têm cargos superiores O primeiro ponto é justamente as empresas se atentarem a essa causa Esse acontecimento do envelhecimento, adotarem práticas, aprenderem essas práticas E, por outro lado, os profissionais maduros também terem as suas iniciativas Já que algumas organizações ainda não estão prontas para recebê-los Tentarem novas oportunidades Morris desenvolveu um site que conecta candidatos com mais de 50 a empresas O Maturi Jobs Além de encontrar vagas, também dá para se atualizar para o mercado A gente capacita eles nessa parte de desenvolvimento Porque a gente sabe que essas pessoas precisam estar atualizadas Com tecnologia, com tudo Mas também entender as novas formas de trabalho Entender que realmente emprego vai ter cada vez menos para qualquer um Emprego formal Mas os jovens já lidam com isso de uma forma mais fácil Os mais velhos não foram ensinados a isso Então a gente tem que mostrar para eles o que é economia compartilhada, por exemplo Como virar um consultor, um autônomo Então a gente faz cursos, eventos de networking para gerir um negócio entre eles Enquanto a gente também fala com as empresas para abrir vagas Enquanto a oportunidade não chega, o Eduardo decidiu inovar Eu estou criando uma startup Que é uma coisa dos jovens Mas que os 60 a mais podem fazer também Por causa da lama despejada no rio Depois do rompimento de uma encosta Durante a limpeza de uma das estações de tratamento de água A Sabesp foi multada em 10 milhões de reais Pela prefeitura de Ilhabela A coloração do rio, água branca Foi alterada por um percurso de 2 quilômetros Já que a gente está falando da Sabesp Mais uma informação A empresa vai reajustar em 3,5% a conta de água em 32 cidades da região do Vale O reajuste da tarifa está programado a partir do dia 10 de junho Poupar ou investir o dinheiro, mesmo que seja um pequeno valor Pode ajudar a manter uma vida mais tranquila ao longo do tempo Entre as opções de investimento O tesouro direto pode ser uma alternativa Apesar do momento ser de crise Quando sobra aquele dinheirinho Alguns preferem investir em viagem, lazer Ainda os que querem renovar o guarda-roupa Também os que poupam E você, o que costuma fazer quando sobra aquele dinheirinho? Sobra? Mas não sobra Faz tempo que eu não tenho dinheiro Faz muito tempo Dinheiro não tem sobrado Está em falta Em falta de verdade Porque para mim, estou zerada Eu gasto Sempre gasto Acho que o melhor investimento é você Usar aquilo que você tem Para te dar prazer, sempre É, a gente passeia de vez em quando No shopping, vai na praia Vai sentir um lazer, né Para dar uma arejada na cabeça Mas se no seu caso, quando sobra um dinheiro Você logo pensa em investir A economista Marcela de Moraes sugere Comprar títulos do governo É uma aplicação segura O tesouro direto é um investimento Que vem na aquisição de títulos públicos Que são emitidos pelo governo E é uma forma simples Do brasileiro estar investindo Na aquisição desses títulos Hoje eu posso procurar qualquer instituição bancária E fazer a aquisição de um título público Qual a diferença entre o tesouro direto e a poupança? De acordo com especialistas A vantagem é que o rendimento do tesouro direto Costuma ser maior que o da poupança E sabe quem foram os maiores investidores? As mulheres A participação das mulheres na economia Ela vem crescendo Hoje você tem um aumento Da inserção no mercado de trabalho O trabalho das mulheres Dado a esse fenômeno Eu tenho a liberdade financeira Eu desvinculo a minha renda do meu marido Ou do meu companheiro Dado a esse cenário Eu, além de eu estar no mercado consumidor Eu também estou no mercado investidor Lembrando que dentro de uma série histórica De educação financeira A mulher tem uma educação financeira maior que o homem Ou seja, ela gasta menos do que o homem Dado a esse cenário Ela tem dinheiro para fazer os investimentos Ah, mas quais são os custos e os tributos? Os custos que mais incide dentro desse investimento São as taxas administrativas E eu tenho incidência de dois impostos Que é o IOF Que é o Imposto sobre Operação Financeira E o Imposto de Renda Tem que se observar que são tributações Para alto Então são investimentos de longo prazo E não de curto prazo Há instituições que estão tentando retirar taxa administrativa Para que esse investimento fique mais atrativo Para quem gosta de investir Como o Fernando É uma boa opção Eu achei bem interessante Era uma iniciativa que eu não conhecia E eu sempre tive esse interesse De investir em coisas que dessem mais rentabilidade Que a poupança Por essa olhada em geral Aqui inicial no site Eu achei bem interessante Eu vou procurar saber mais Procurar investir meu dinheiro Nessa iniciativa E você, ficou curioso? Quer saber mais como investir? Como eu posso investir? Eu posso em qualquer instituição financeira Ou pelo site É só jogar aí nos sites de busca Tesouro Direto Que eu tenho o caminho Para fazer esse investimento E é só você investir aí A partir de um valor mínimo De R$35 Que você já vai estar fazendo A aquisição Fazendo um bom investimento Vamos agora ao comentário Com o jornalista e advogado José Carlos Cataldi Amigos, a gasolina E os combustíveis em geral Já estão mais caros nos postos Por conta agora Da paridade de preço No mercado internacional Influenciada pela Causa do Irã O Irã é um dos maiores Produtores e fornecedores De petróleo E está em briga Com os Estados Unidos Por causa do acordo nuclear E aí A consequência é o quê? O preço chega mais caro Para cá A Petrobras Que antigamente Equilibrava as coisas Para efeito De não ser tão sentido Pela população Resolveu Tirar o pé do lodo Está saindo do prejuízo E repassando integralmente Os valores Para nós Resultado Gasolina em São Paulo É mais barata Do que no Rio de Janeiro Então a gente já pode observar Por exemplo Em Queluz Que fica na divisa Entre os dois estados Veículos de Resende De Penedo De Itatiaia Que estão do Rio de Janeiro Indo para lá Em busca do combustível Mais barato Já que no Rio de Janeiro Tem posto vendendo a gasolina A seis reais Isso é uma barbaridade O botijão de gás Subiu barbaramente Também Botijão de 13 quilos Que antes era subsidiado Pelo governo Tendo em vista Ser um elemento De primeira necessidade O povo está cheando Com razão Afinal de contas Dá no bolso A rotina de trabalho De um piloto de avião O repórter setorial Volta daqui a pouco O repórter setorial O repórter setorial Legenda Adriana Zanotto